Música Depois de 20 anos de espera, a água chegou no sertão e trouxe mais vida para a nossa terra. O canal vai levar água para esse sertão inteiro. É bom para cultivar fruta e bom para criar carneiro. E o melhor dessa história é que foi tudo planejado para quem produz e quer vender, ter comprador no mercado. O canal do sertão é a maior obra do governo no sertão de Lagoas. São 250 quilômetros de canal, com 15 metros de largura e aproximadamente 3 metros de profundidade, que vai levar a água do rio São Francisco para todos os municípios da região, beneficiando mais de 1 milhão de alagoanos. 65 quilômetros já estão concluídos e a obra está em ritmo acelerado até o quilômetro 90. É água para beber, para plantar, para tomar banho e para dar aos animais. E tudo isso funciona assim. Uma casa de máquinas foi instalada perto do rio. Dentro dela, duas bombas enormes puxam a água do rio e levam para o topo da obra, num ponto mais alto, onde está o canal. De lá, a água desce e vai sendo canalizada para as cidades. E o melhor, sem usar energia, só pela força da gravidade. Há pontos em que o canal teve que ser elevado para manter a descida da água. Ao longo do trajeto, comportas vão diminuindo a velocidade da água e regulando os níveis nos reservatórios. E, em pontos determinados, há pontes para a travessia de pedestres e animais. Tudo isso para levar mais segurança à população. Para o pequeno produtor, a chance vai ser agora. Tem água para todo mundo, ninguém vai ficar de fora. Tem água para regar o pasto e também para o gado beber. Dá até para montar negócio, é fartura para dar e vender. O Canal do Sertão já está mudando a vida de muita gente. E vai mudar ainda mais. Toda essa água beneficiará o pequeno produtor rural, que vai poder plantar e fazer o seu negócio crescer. São os três perímetros de irrigação. Em Paliconha, Delmiro Gouveia e em Api. E o pequeno produtor que tiver sua propriedade fora da área de irrigação, também vai ser beneficiado. Ele vai poder usar a água do Canal do Sertão para matar a sede do gado, regar suas pastagens e para uso próprio. E quem não é produtor também vai comemorar. A água que vem para o Sertão, todo mundo pode usar. Vai virar realidade o que a gente tanto queria. O fim do racionamento. Água em casa todo dia. Com o Canal do Sertão, o racionamento de água vai acabar em todas as cidades de Delmiro Gouveia a Arapiraca. Não vai faltar água. Nem sorrisos. A vida do povo melhora e cresce toda a região. O comércio vai crescer muito para atender a população. Vai ter loja, vende mercado e também casa de ração. O Canal do Sertão vai trazer mais negócios, mais empregos e mais qualidade de vida para toda a população. Um sonho que depois de 20 anos virou realidade. E agora vai levar mais crescimento para todo o nosso estado. Já foram 65 quilômetros construídos. Mas o Canal do Sertão vai ainda mais longe. Igual ao futuro de Alagoas. O Canal do Sertão vaiー. Legenda Adriana Zanotto